Seria muito bom que a essa altura estivéssemos numa zona verde, com uma relva bonita, plantas muito bem tratadas, mas a realidade aqui é contrária e bastante triste. Há uma semana que não passamos na centralidade. Um dia já foi chamada de sala de visitas de Angola. A refinaria do Lubito vem dar essa nova esperança à juventude. Nós queremos um administrador sério, um administrador simpático, um administrador que se dá com o povo, um administrador que anda pelas ruas. Nós não queremos um administrador que está lá a comer carnes, bife. Queremos um administrador que anda pelas ruas. Hoje, a cidade de ferro portuário de Lubito, nenhum quintal desarrumado sequer é. Eu digo muito bem, naquela época em que eu conheci o Lubito, em 2002, 2003, foi um Lubito diferente. Era um Lubito mesmo, que era Lubito de verdade, totalmente chorado. Vamos esperar até que os melhores dias cheguem e que realmente toque na consciência de cada um. Também se fez um grande exercício de arborizar o município de Lubito. Mas penso que ali falhamos porque o tipo de árvore que colocamos, que é a Palmeira Rei, não está a casar com o terreno que nós temos. Se passares por ali, vai conseguir filmar muitas palmeiras a morrerem. E nós sabemos que o governador, aliás, foi o governador quem disse que cada palmeira custou ao cofre do Estado 15 mil, 15 mil dólares. Então, nós temos ali aproximadamente 15 palmeiras que morreram. Então, estamos a falar de 15 vezes 15 mil dólares enterrados só no chão da cidade do Lubito. O Lubito é o único município da África Austral com estatuto de província, do ponto de vista da administração. Mas nem isso é suficiente para se ter cidade limpa e organizada. É para o professor ver, né? O quadro está fechado. Acho que estamos já nos becos. Então, queremos uma pessoa digna, uma pessoa que sabe, uma pessoa sã, que sabe trabalhar conosco. Em termos de formação, o município de Lubito falhou porque não formou os seus munícipes preparando-os para uma refinaria. Então, não nos assustemos nós se, por exemplo, a mão de obra para a refinaria vir de outros pontos, porque não nos preparamos para isso. Quem entra para a cidade, por via, pela vista, depara-se logo com o estado crítico da Vala do Africano. Esta é a vala de drenagem aqui da zona do Africano. Vala que, infelizmente, encontra-se nesta situação bastante deplorável. A nossa reportagem chegou a Canata. Por lá, lamentação atrás de lamentação. Muita água aqui na praça. E a outra situação é esse lixo que nós não estamos a aguentar. É tristeza. Pessoal não dormem. Pessoal não dormem porque as águas saem mesmo. Saem de baixo para cima. A mulher não está trabalhando nada. Ele vive na bela vista e ele aqui não está a ver o povo da Canata. Na rotunda da Cacai, os buracos não deixam em paz os automobilistas. Fomos estar a ver. Tinha esse buraco aqui. Fiz o batimento aí. Me partiu o mangá. O caminhão está todo desmachado. Molas fora do lugar. É o buraco que a gente reclama dia a dia. E é muito triste a gente ver dentro da cidade cheia de buraco. Nem no hospital de referência da cidade se fez pelo menos trabalhar. Se calhar é assim. Ficar calado e ouvir. Eu acho que as coisas estão ditas. Os factos falam por si. A pergunta que não se quer calar é como é que uma ambulância entra para uma unidade hospitalar de referência com estas cacimbas secas bem na ponta do Hospital Geral de Lobito? Temos as estradas todas debilitadas. Espero que um dia que isso melhore. Mas acredito que realmente está a ser muito difícil. A distribuição de energia elétrica na cidade já não é um problema. Porém, há outras questões que requerem ser revistas. Segundo o sociólogo Júlio Camangens. Na energia melhoramos, mas há que se melhorar também a dinâmica da distribuição nos novos bairros que o município de Lobito vai trazendo. O município de Lobito já não é aquele município onde o empresário vem fazer os seus investimentos. E sabemos que lá onde o empresário faz o investimento há empregos. já não é. Porque a Praça do Chapanguele, que na verdade é a menina de ouro do município de Lobito, já há algum tempo está parada. Só para fazer lembrar que até agora o governador anunciou quatro vezes a inauguração daquele espaço. E ainda assim a obra não está terminada, não está concluída. De resto, contactamos a administração municipal de Lobito por intermédio do seu vice-administrador. Até atendeu-nos, porém, não prestou nenhuma declaração. TV Belas, juntos criamos a nossa história.